Eu tenho muita coisa pra contar, foram praticamente 15 anos da minha vida, que se passaram de uma forma que eu não tenho nem como explicar. Acho que foram os 15 anos mais rápidos da minha vida. E no início você conhecer gente nova, você chega aqui e você vai obviamente nascer de novo. Eu sempre digo isso pras pessoas, que você chegar num país diferente, no qual você não fala língua, você não conhece ninguém, você não conhece absolutamente nada, você não sabe sair da tua casa e ir até a padaria. Não tem padaria aqui em San Diego, você vai começar até o mercado e voltar, você vai se perder. É nascer de novo, você vai nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque você vai aprender uma língua nova, você vai ter que aprender a falar, você vai ter que conhecer gente, você vai ter que estudar, é tudo novo. E eu acho que essa foi a melhor parte pra mim, foi começar a conhecer gente nova, foi começar, meu, arruma namorada nova, você arruma uma vida nova, você compra um carro. Eu que, pô, eu tinha um Fusca no Brasil, eu tive o Fusca dos meus 18 até os 25, quando eu vim pros Estados Unidos. Então, eu nunca tinha dirigido um carro no Brasil que não fosse um Monza, um Fusca. Eu tinha dirigido, assim, ah, legal, um carro de um amigo meu aqui, um ali, por um período muito pequeno, eu tive um Uno no Brasil, assim, mas foi um período muito pequeno, não deu certo, tive que devolver o carro. E, cheguei aqui nos Estados Unidos, na minha primeira semana, comprei uma Ford Ranger. Pô, o sonho da minha vida era ter uma picapezona, que no caso é o que eu tenho hoje. É, e eu lembro que eu falava com um amigo meu, o Carapito, que é um, meu, um irmão meu no Brasil, e eu lembro que na época da faculdade a gente ia surfar, meu, todo fim de semana e eu falava, Carapito, um dia a gente vai ficar careca, um dia a gente vai ficar completamente tatuado e vamos dirigir as picapona. E isso eu tinha 18 anos, isso fazem 20 anos que eu falei isso. E hoje eu sou, obviamente, careca, coberto de tatuagem e dirijo uma picapona.